Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente, surpreenderosamente aleatório. O vídeo de hoje vai ser curto e grosso. Tô brincando com vocês. O vídeo de hoje é um vídeo muito esperado e que vocês têm pedido muito aí que é para eu mostrar a minha cirurgia e mostrar como é que tá sendo a minha recuperação de verdade. Gente, não liguem o cenário porque eu não posso estender minha cama, porque eu tenho que cuidar os mínimos movimentos possíveis com os braços, não posso estar me movimentando muito. Posso me movimentar só do do cotovelo para baixo, sem só os antebraços. E eu não posso fazer nada, né? Só posso ficar vagando. Por isso os vídeos estão como estão, não tô podendo pular que nem uma macaca, fazer a dancinha direito, ficar aprontando com todo mundo, mas eu vou me recuperar, eu vou ficar 100%. E aí, meu povo, ninguém me segura mais. Seguinte, tô aqui ó, sentada em cima da minha cinta. Por quê? Estou sem cinta. Ó, estou sem cinta. Sim, estou sem cinta. A minha fisioterapeuta acabou de sair daqui, estava fazendo a minha drenagem, que agora eu faço todos os dias. Menos sábado e domingo, segunda a sexta. E agora é o horário de eu ir tomar um banho, trocar curativo. E estou aproveitando para poder fazer esse vídeo para vocês e mostrar o que eu ainda não mostrei aqui no canal para os meus fãs queridos que se preocupam comigo e querem saber de tudo, né? Então, bora mostrar. Gente, essa daqui é a minha cinta. Eu só tenho essa. Então, vou mostrar para vocês como é que eu faço para fazer a higienização dela quando eu tomo banho, né? Porque, tipo, eu não posso lavar, porque ela é grossa, ela vai demorar para secar. Mesmo que eu coloque ela na secadora, ela vai ficar úmida. E daí ela fica com bactéria, isso não é bom. E... Então, eu faço assim, ó. Eu estendo ela na cama. E eu comprei esse spray aqui, ó. De lisoform desinfetante para superfície. E aí, ó. Sem dó. Sem dó. Para ela ficar úmida. Sem dó. E... Tchum! Depois que eu faço isso, eu deixo ela quietinha aqui, estendidinha aqui, secando. Deixo ela ali secando, enquanto eu vou tomar meu banho, que eu demoro um pouquinho. E sim, eu estou conseguindo tomar banho sozinha. Desde o primeiro banho, eu consegui tomar banho sozinha, não precisei de ajuda. O único medo é que eu fico um pouco tonta. Então, eu fico quietinha, me movimento bem pouco. E... Será que eu mostro um banho para vocês? Acho que não, né? Mas se bem que vocês queriam, né? Ô, gente safada. Seguinte. Bora, ó. Ai. A questão é que eu não posso ficar pegando o celular. É aí que eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui, ó. Vou botar para cá. Aqui. Que eu acho que vocês vão me ver. Deixa eu ver. Aí, ó. Top news. Não. Eu não posso ficar segurando o celular, gente. Eu não posso ficar segurando o tripé. Por isso que eu coloquei o... Ai! O celular aqui. Vou escolher a roupinha que eu vou colocar. Hoje eu vou tentar me vestir e não ficar o dia todo de pijama. Quem sabe assim eu me sinto melhor. Porque, gente, eu tenho me sentido muito rindo. De verdade. Ai, tem sido fácil. Uma hora depois... Já com as pecholas de fora? Uh! Será? Eu não posso tirar o cintia cirúrgico e eu não posso tirar a cinta. Né? Será que eu vou colocar... Não tem nem muito o vestido de anóis de burro. Por... Ah! Detalhe. Eu não posso... Eu não estou podendo usar calcinha por debaixo da cinta. A calcinha é só por cima da cinta porque não pode marcar. Então eu não posso usar nenhuma calça com elástico ou com uma coisa que eu ia marcar na cintura. Tem esse pequeno detalhe. Não podemos! Gente, o que eu vou pôr? Dois mil anos depois... Vou botar esse aqui mesmo. Não vai me marcar, eu acho. É que esse aqui é fora ou eu vou botar sozinha? Bom, vou tentar. E aí eu vou botar uma calcinha que eu boto por cima... Vou pegar a pretinha também, né? Eu coloco por cima da cinta. Eu não posso botar aqui pra ir que eu vou jogar lá. Ai, joguei. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como tá meu corpo. Querem ver? Querem ver, né? Eu sei que vocês querem ver. Então eu vou mudar pra cá. Agora eu vou mudar vocês pra cá. Gente, por favor, me perdoem pelo... Pelo vídeo. Não tá sendo fácil pra mim. Eu tenho ficado muito cansada. Eu tenho me sentido muito ruim. Tipo, eu fico com uma energiezinha agora. Daqui a pouco, gente, ó. Baqueio. Esquece, tá? Ai, enfim. Vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar. Vou mostrar porque eu vou tomar banho já. Então eu vou mostrar pra vocês. Ou será que eu tomo banho primeiro e depois eu mostro? Mostra agora? Será que eu mostro depois do banho? Acho que agora, né? Porque eu vou tomar banho e eu vou sair só de toalha do banho. Então eu vou mostrar agora. Tantantantã. Ai, meu Deus, caiu o bagulho. Ai, Jesus. Volta pra cá. Ai. Tá, vou mostrar. Vou mostrar pelas costas primeiro. Ah, quer saber? Eu vou mostrar tudo uma vez. Foda-se. Ai. Gente, eu tô inchada. Não liguem, tá? Tô bem inchada. Vou jogar aqui. Ó. Uf. Esse é o corpite. Como estamos? Vou baixar um pouquinho pra vocês verem. Olha só. Mais um pouquinho. Olha só. Tô bem roxa. Bem roxa. Bem roxa, bem roxa, bem roxa, bem roxa. Puxou o cabelo. Olha as minhas costas como estão. Gente, isso aqui não é nada, tá? Já melhorou bastante. Tava muito, muito, muito pior. Tava muito mais roxa essa parte. Aqui, então, tá muito mais roxa. Ó. Tá vendo que aqui tem um calombinho, assim? Esse daqui é fibrose. É líquido. Que tá juntando aqui. E eu tenho que tá todo dia. Aqui. Aqui também tá, ó. Não sei se vai aparecer na câmera. Mas, tipo, aqui não tá a cinturinha ainda, sabe? Tem um calombinho aqui. Então. E desse lado não tem muito. Desse lado é menos. Mas isso é fibrose que tá criando. É líquido que tá acumulando. Que é onde foi passada as cânulasinhas. E eu preciso ficar botando bolsinho de água quente. Fazer bastante drenagem. Pra que isso se desmanche. Senão eu vou ficar com o corpo, assim, deformado. Né? E a gente não quer. A gente não fez lipo pra isso. Isso daqui também, ó. Fibrose. Então, temos que trabalhar isso aqui, gente. Ó. Esses pontinhos aqui, ó. Esse. Esse. Esse é onde foi colocado os caninhos. Pra fazer a sucção da gordura na parte das costas. Né? Foi tirado bastante aqui dessa parte. Vocês tão vendo? Ó. Aqui também. Vou chegar mais perto da câmera. Não. Acho que tem que ser aqui. Pera aí. Que eu vou abaixar um pouquinho pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Esse aqui é um pontinho de cânula. Aqui no umbigo foi colocado uma também. Aqui e aqui. Esse daqui. É uma bolha que criou. Que eu tive uma alergia a... A... Como é que é o nome, gente? Tem aquele negócio que eu fiquei do dreno. Do caninho do dreno. Daí ele ficou aqui, ó. Todo tortinho, tá vendo? Apertado. Me deu alergia. E criou ferida. Essa parte aqui também, ó. Deixa eu virar direto. Aqui, ó. Isso aqui é a alergia que me deu da cinta. Então, agora eu tenho que colocar uma blusa. E aí botar cinto por cima da blusa. Eu não posso usar cinto direto no meu corpo porque ela tá me dando reação alérgica. E todos esses roxos, hematomas aqui, são da cirurgia. Óbvio, tô bem inchada. Aqui embaixo também tá roxo, ó. Tá bem roxo aqui embaixo. Desse lado também, bem roxo. É óbvio, gente, que isso tudo vai sair. Eu ainda tô bem inchada. Pode ver, ó. Tô bem inchada. Ainda tem muito pra desinchar. Vai uns dois meses aí. O meu peito também, ó, gente. Tá bem inchado. Não vai ficar tão alto assim. Ele vai dar uma abaixada. E vou mostrar pra vocês a cicatriz. Como é que tá. Deixa eu chegar mais pertinho. Ó. A cicatriz é bem pequenininha. Tá vendo? Ela não vai ficar pretinha assim. Essa ali é casquinha. Ela tá bem sequinha. Agora tem que fazer o tomabuim, fazer um curativo. E aqui, ó, do ladinho, esse pontinho aqui é onde tava o dreno. Do outro lado é igual. Ó. Aqui. E o pontinho do dreno. Aqui também tá tudo roxo. Aqui embaixo do braço tá tudo roxo. Esse aqui acho que ficou mais roxo. Até aqui do lado, ó. Tá vendo? Então, todos esses hematomas vão sair. Agora, galera, eu vou lá tomar um banho. Vou lavar bem esses pontos aqui. Que eu tenho que higienizar bem direitinho. Fazer curativo de novo. Botar a cinta que eu não posso ficar muito tempo sem cinta. Eu já tô uns 20 minutos aí sem cinta. Eu não posso ficar. Tá? E já volto a falar com vocês. Bom, gente, voltei. Tô aqui, meus amores. Ó, eu e meus braços não paro mais de mexer, gente. Tá doendo demais. Uf. Por quê? Eu não consigo parar de mexer, né? Tudo a gente tem que fazer, tem que mexer os braços. E eu só posso mexer assim, ó. Ah. Já estou de cinta. Eu já ia puxar aqui, ó. Já estou de cinta. Eu não consigo mostrar com esse macacãozinho que eu coloquei nas costas aqui. Tem cinta, tem bozinha, tem sutiã. Tem tudo. Eu acho que esse macacãozinho aqui já era pra mim, né, gente? Vou ter que doar. Porque por enquanto ainda dá pra usar. Porque eu tô cheia de cinta, né? Mas, tipo, ficou muito curtinho. Acho que já era. Tô me sentindo mal porque eu me movimentei demais. Ainda de manhã. Eu não tomei meu café da manhã. Só tomei um gole de café ali na hora que eu tava falando com vocês. Consegui dar uma ajeitada no meu rosto, né? Bater uma maquiagemzinha. Ficar mais bonitinha também. E agora eu vou descansar, gente. Vou pegar as bolsas de água quente. Botar nas fibrose. Que é o que eu tenho que fazer o dia inteiro. É um saco, mas eu tenho que fazer. Já me movimentei um pouco. Já andei um pouco que eu preciso. O banho é super demorado. Porque eu não posso me movimentar junto muito. E a pior parte, gente, é sério. A pior parte é lavar o outro braço. Porque, tipo, o braço não passa, sabe? E eu não posso ficar esticando. É uma luta pra lavar o sovaco. É uma luta. Meu Deus. As costas, então, tipo, não dá pra... Gente, é horrível. É uma coisa que eu prezo muito é tomar meu banho sozinha, gente. Eu não curto ter que ninguém me dar banho. Eu acho que ninguém gosta, né? Não é agradável. Mas, enfim. Estamos mais ajeitadinha hoje. Espero que hoje eu consiga ter um dia um pouco melhor. Vou tentar pegar o tripé aqui, gente. Vou sentar lá. Porque eu tô bem tonta. Os curativos, eles estão feitos. Já fiz. Eu lavo... Ai, meu nego. Eu lavo as cicatrizes aqui embaixo dos curativos. Os pontos aqui eu lavo com o protetor Protex. Depois eu passo uma pomadinha. É colocado uma gaze e fechado. Aqui até onde tá aquele furinho do dreno que eu mostrei pra vocês. Isso aqui tá secando. E a cinta, gente, é alta. Ela pega até aqui em cima. Então, sabe? Às vezes fica um negocinho aqui que fica cutucando. Ai, que incomoda. Ela tem que estar o tempo inteiro. Mexe aqui, mexe ali. E tem outra cinta que eu tô usando. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem mais uma outra cinta que agora eu tô usando também pra ajudar nessas fibroses que ela tem uns ferrinhos aqui do lado. E daí a gente coloca ela assim. Assim pode ser por cima da roupa mesmo. Só pode dar mais uma apertada. E puxa... Olha eu mexendo com os braços. Que nem uma doida. E puxa bem aqui... Uh, tô fazendo certo? Tô. E puxa bem aqui do outro lado. Tá vendo aqui essa banha? Não é banha, gente. É inchaço que sobe. Então, tô esperando agora chegar a outra cinta. Tem que ser de mais uma dessa pra pôr nessa parte de cima. E dar uma boa apertada. Então, vou ficar um pouquinho sem ela. Que daqui a pouco tá chegando a outra. Uh! E é isso aí, gente. Fica apertadinha assim o dia inteiro. Não posso me movimentar muito. Já passei do limite hoje. Então, agora é só ficar com os bracinhos assim bem paradinhos. Bem quietinha. Porque não pode criar líquido. Gente, o que acontece? Por que que não pode mexer? Todo mundo... Mas por que que não pode mexer, Jana? Porque eu mexendo muito os meus braços. Eu movimento os músculos aqui do seio. E aí a prótese se movimenta. E ela se movimenta e cria líquido ali dentro. E esse líquido pode dar alergia, rejeição, infecção, inflação e tudo mais. Então, por isso que a gente tem que ficar com os bracinhos assim. Né? Eu acho que eu vou ter que andar amarrada o dia inteiro. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Eu tenho tempo, mas eu não consigo. Ai! Senhor! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo muito simples. Que eu fiz de muito coração pra vocês. Pra mostrar um pouquinho da minha recuperação. Como eu tenho me virado um pouquinho aqui sozinha. Né? Eu tenho a Dani, o Café, meu filho, o Jonathan, a galera toda que tá me ajudando. Mas algumas coisas eu quero fazer sozinha. Eu não gosto que faça pra mim. Por exemplo, como tomar banho, fazer o curativo. Enfim. Trocar de roupa. Sempre tento colocar roupas que eu tenho que vestir de baixo pra cima. Porque daí eu consigo colocar sozinha. E é isso aí. Já tem que depender da galera tudo pra tudo, né? Pelo menos pra tomar banho e me vestir eu tenho que me virar sozinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho pra receber as notificações. E me segue nas redes sociais pra eu saber de tudo. Muito antes que aqui no YouTube. Lá eu tô fazendo direto enquete com vocês. Deixando vocês fazerem perguntas pra mim. Respondendo todo mundo que eu consigo responder. Então corre pra lá. E me segue lá também. E a gente tem outra plataforma também. Que a gente começou a trabalhar agora. Que tá sendo muito legal. E tá tendo um retorno muito bacana de vocês. Que é lá no TikTok. Então vai tá tudo aqui na descrição. Acessa aí. Começa a me seguir. E manda um oizinho lá. Dizendo que veio por esse vídeo. Que a gente vai trocar uma ideia. É nóis. Valeu. Tchau. Ai eu não consigo me levantar rápido. Pra fazer um tchau assim ó. Gostei. Tchau. Tchau.